Isto é uma gazela. E esta aqui é ouro. Depois de 7 anos no mercado, a Europolans atingiu finalmente o Instituto de Empresa Gazela. As empresas gazela são empresas jovens e com elevados ritmos de crescimento sustentados no tempo. São consideradas empresas inovadoras e que constroem sucesso a um ritmo acelerado, contribuindo também fortemente para a criação de emprego. Têm que cumprir várias condições, tais como serem jovens e estarem na região do centro de Portugal, terem crescimento de pelo menos 20% ao ano durante os 3 anos anteriores à distinção e ter pelo menos 10 colaboradores com o contrato de trabalho. E nós aqui na Europolans fomos recentemente distinguidos com o prémio Gazela 2021. Eu confundei a Europolans em 2017 e desde aí só podia sonhar com o que estava para vir. Conquistámos inúmeros feitos, inúmeros prémios. Nos últimos 3 anos fomos top PMS 5% em Portugal, 3 anos consecutivos, 21, 22 e 23. Em 2022 fomos Negócios Mais pelo E-Informa e pelo Jornal de Negócios. E em 2023 decidimos certificar a nossa empresa para dar formação profissional, o que significa que basicamente todos os nossos cursos e formação passou a ser formação profissional e que mais uma vez nos obrigou a reinventar e subir a régua. Mas agora, o prémio mais desejado por mim e pela minha equipa, Gazela 2023. Este é de facto um prémio muito particular e só empresas de alto crescimento que realmente sabem o que estão a fazer o têm. E acredite, você é a razão. Aliás, eu vou contar-lhe mais sobre a nossa mudança de mentalidade e de atitude aqui na Europolans ao longo do tempo. Foi isso que nos levou a colocar toda a nossa energia em si, no nosso cliente. Entregar-nos mais do que prometemos. Ter a certeza que a sua experiência é surreal. E ter a certeza que a sua experiência é levar daqui informação que lhe permite ter sucesso. Por causa de uma coisa, e isto não são palavras vazias. O nosso sucesso é o seu sucesso. Quanto maior o seu sucesso for, maior o nosso sucesso é. Aquilo que realmente nos deixa verdadeiramente emocionados aqui na Europolans é que você leve formação de qualidade, aplique e ganhe dinheiro no imobiliário por nossa causa. Ou se quiser, com a nossa ajuda. Vou contar-lhe tudo sobre como nós nos últimos anos melhorámos ano após ano a nossa mentalidade sobre colocar o cliente acima de tudo. E como nós implementámos aqui na empresa esta cultura de que o cliente é realmente quem está no centro de tudo. E mais, vou-lhe contar o que vamos fazer nos próximos anos para levar isso a um nível ainda maior. Hoje quero deixar-lhe uma breve entrevista no contexto do prémio Gazela 2023 que ganhámos, que já revela algumas coisas. Qual é a importância de receber este prémio? Bom, a verdade é que é muito importante para qualquer empresa receber distinções e, sendo a distinção Gazela tão especial por tudo o que representa, é normal que eu me sinta particularmente orgulhoso como co-fundador da empresa. Agora, na minha opinião e na nossa opinião, este prémio não é nosso, não é da empresa, é das pessoas que a formam que, em última análise, são sempre os colaboradores. Qual é a razão do sucesso meteórico da Europolans? Olha, já que estamos num ambiente mais relaxado, posso ir ao micro? Eu não o adjetivaria de meteórico. Mas, independentemente do adjetivo, até porque a questão do sucesso é sempre muito relativa e vê-se sempre de fora, não é? Nós normalmente vemos a ponta de um iceberg e vemos só aquela pontinha que é aquilo que saiu, mas na verdade o iceberg é uma coisa muito grande e que tem, enfim, muita coisa lá dentro que é difícil ver e mostrar e às vezes até explicar. Mas, independentemente do objetivo, o sucesso, pequeno, grande, aquilo que seja, deve-se, na minha opinião, a duas coisas, a muito trabalho, de toda a gente que integra o projeto e que integrou o projeto, mas, ultimamente, devo confessar o foco total na experiência do cliente, que eu acho que é o grande salto que nós demos e estamos a dar. Além disso, e pela natureza desta distinção, não tenho receio nem hesito em dizer que o que nós fazemos e a forma como fazemos é altamente disruptivo, e altamente disruptivo no sentido em que até chegamos a ser incompreendidos, seja por fornecedores, pela banca, pela própria contabilidade, e digo até, sem hesitar, por alguns membros que passaram pela nossa equipa que claramente não percebiam todo o processo ou não estavam preparados para este grau de disruptão. Continuamos a ser diferentes em tudo o que fazemos e, na verdade, cada vez mais diferentes, na minha opinião. Mas, no limite, a razão do nosso sucesso, eu acho que é termos a nossa razão e o nosso propósito muito bem definidos, que é, no fundo, acreditarmos que o sucesso de uma empresa se mede pelo sucesso dos seus clientes. E, no nosso caso em particular, e aquilo que nós fazemos, é ainda mais óbvio isso, porque nós ensinamos as pessoas a fazer coisas e, portanto, elas têm que as fazer bem para o nosso trabalho, para isso significar que o nosso trabalho está bem feito. Mas é também, além de agradar ao cliente, surpreendê-lo, entregar muito mais do que aquilo que é prometido ou que ele idealizou que iria receber, nem sempre é possível, mas na maior parte, na grande maior parte das vezes, isso acontece e tem que acontecer. E lá está, ter sempre o foco no cliente, na experiência do cliente e no sucesso do cliente, porque o sucesso dos nossos clientes é, efetivamente, o nosso sucesso. E a organização da empresa, há algo que a torne, de alguma forma, especial? Eu diria, mais do que diferente, especial. Ou seja, se és capaz de jogar nível Champions League, como nós dizemos, vem, o resto não importa muito. Mas, acima de tudo, queremos pessoas apaixonadas por aquilo que fazem, porque quando as pessoas realmente gostam do que fazem e se sentem integradas num projeto e querem que esse projeto evolua, não há indicador melhor para o sucesso do que isso. Depois, é muito fácil uma fábrica, por exemplo, um modelo de negócio estandarizado, crescer, por exemplo, 20% ao ano, ou mais do que 20% no caso. Para nós é altamente difícil fazê-lo simplesmente porque somos, porque criamos algo de altíssimo valor acrescentado. E a complexidade de escalar um modelo desses é muito mais complicada, ou é muito mais alta, no caso. É como pedir a um pintor que pinte 20% mais rápido, ou que produza 20% de quadros mais no final do ano. Ele vai dizer que é um artista, que não é uma máquina. Mas para chegar até aqui, acredito eu que tenham existido diversas dificuldades, quais é que nos consegue apontar? Todas as empresas, acho eu, têm dificuldades, claro que umas mais do que as outras, mas eu posso dizer que o que nós tivemos que passar para chegar até aqui, na minha humilde opinião, é absolutamente surreal. E só foi conseguido com um nível de resiliência de facto invulgar. E estas coisas às vezes no YouTube não se conseguem transmitir, ou numa entrevista não se conseguem transmitir, que é, nós estamos aqui num vídeo, estamos numa entrevista, isto parece em palavras vazias, mas de facto o nível de resiliência necessário para chegar até aqui, no nosso caso, foi de facto altíssimo. Eu diria, apesar de tudo que o maior problema, não falaria em dificuldade, diria mesmo problema, é a complexidade de escalar aquilo que nós fazemos, mantendo o nível de qualidade. E esse nível de qualidade, nós não abdicamos dele. Porque no dia em que abdicarmos dele, perdemos o nosso foco, que é o foco na experiência do cliente, é o foco em que o cliente realmente aprenda aquilo que nós estamos a ensinar, que realmente consiga aplicar o que nós estamos a ensinar, e que realmente tenha sucesso com aquilo que aplicou e que nós ensinámos. Portanto, voltamos a dizer, o nosso sucesso é o sucesso dos nossos clientes, o nosso sucesso é medido pelo sucesso dos nossos clientes, e isto é um problema muito complexo na prática, embora na teoria até pareça mais simples, é um processo bastante complexo na prática. E qual é que é o sentimento de ser a única empresa na guarda a ser Gazela 2023? É um sentimento de tristeza, porque seria melhor nós termos um ecossistema mais forte, e se calhar aqui acreditando que há uma correlação entre o número de empresas Gazela e a força do ecossistema empresarial, e portanto se tivéssemos um ecossistema empresarial mais forte, seria, por exemplo, para nós na Aero mais fácil discutir inteligência artificial, a praticabilidade da inteligência artificial, ou até aquilo que nós fazemos mais na área do imobiliário, uma lei qualquer de imobiliário, um modelo matemático de investimento, o que quer que fosse, ou seja, quando há um ecossistema mais forte, há mais capital humano para discutir determinadas coisas, e isso, na minha opinião, engrandece toda a gente que está no sistema. E quanto aos objetivos da empresa, consegue-nos já adiantar-nos alguns a curto, médio e longo prazo? A médio e longo prazo, não vou dizer, não é que não possa, mas não vou dizer, porque já em 2017 nos chamaram loucos, e eu já tive a minha cota a parte disso, não é? Agora, a curto prazo, o objetivo continua a ser trazer os melhores profissionais que existem nas respectivas áreas que nós precisamos, e agora precisamos de muita gente, seja desde edição de vídeo, design gráfico, apoio ao cliente, acompanhamento do cliente, também na parte mais técnica, marketing, finanças, enfim, tudo, porque estamos num processo de reestruturação, e eu acho que vai ser um momento muito interessante para a empresa e crescimento naturalmente, imobiliário também, porque a ideia aqui vai ser, sem dúvida, multiplicar o nosso valor intrínseco, e o nosso valor intrínseco, no nosso caso, como empresa, vai ser sempre medido pela qualidade dos profissionais que nós temos, porque, como eu te estava a dizer, um modelo de altíssimo valor acrescentado, e assim sendo, é preciso que o capital humano vai ser sempre a parte central do projeto. Talvez com salários mais altos, uma vez que agora também podemos ter esse argumento para atrair os melhores, ou seja, temos que ter vários argumentos sempre para atrair as melhores pessoas, e isso indubitavelmente também passa pela área financeira, e o que queremos passar a esse nível é, se estás entre os melhores, ou se queres estar entre os melhores realmente, e queres pôr aí o foco, vem trabalhar connosco. Pronto, e depois é como nós dizemos aqui, o nível tem que ser de Champions League, e nós, de facto, não podemos jogar de Champions League com jogadores de regional, ou seja, tem que haver, tem que alguém entender esse paralelo, tem que estar comprometido com esse paralelo, e tem que, e de facto, tem que querer também estar nesse nível. Continuaremos sempre a dar primazia àquilo que é a experiência do nosso cliente, isso é, tem que de facto, e cada vez embeber mais, muito mais isso na cultura da empresa, passa sem dúvida por aí. Depois, a segunda parte é sempre dar primazia à experiência do cliente, e àquilo que entregamos ao cliente, sempre ultrapassando a sua expectativa. O Gazela obriga-nos a crescer a 20%, Gazela 23 significa que nos 3 anos antes de 23 crescemos a 20%, mas mal era que o nosso valor, e não estou a falar de faturação, porque isso acaba só por ser uma consequência do valor intrínseco da empresa, na minha opinião, cresça só a 20%, portanto, mal era que nós continuássemos só agarrados a 20%, temos que ir muito mais além, pelo menos a 5, 7 anos, temos que, de facto, quebrar essa barreira em todos os anos. Portanto, contem com a Aero, provavelmente a ser a Gazela, novamente, independentemente do quão rebuscado, ou arriscado, ou inusitado isso possa ser, mas é um réptico que, de facto, eu deixo. Então, e um a longo prazo, não dá pelo menos para tirar um? Olha, eu acho que precisamos, antes de mais, de contexto, para dar um objetivo de longo prazo. Infelizmente, nós estamos, infelizmente, simplesmente porque nós não nos revemos nessa imagem, nós estamos numa região e num país com uma mentalidade marxista, diria eu, é o que eu acho. E especialmente na nossa região, isso é particularmente notório. E uma das nossas maiores dificuldades no período a que o Gazela reporta, nem sequer foi o Covid, porque o Covid, se pensarmos, esteve naquele período em que o Gazela, ou ao qual o Gazela diz respeito. Mas foi ficarmos sem um departamento financeiro real, e estou a falar Aero Plus, Aero Plus, de um momento para o outro, em pouquíssimo tempo, o que nos causou um prejuízo dantesco, e isso forçou-nos a olhar, por exemplo, mais para o potencial da inteligência artificial, ainda mais do que o que fazíamos, e eu acho que há muita coisa que, de facto, a inteligência artificial não vai fazer, que o ser humano pode fazer, mas a área financeira não é uma delas. Ou seja, se cá usei aqui uma dupla negação, o que eu quero dizer é, vão haver áreas em que eu acho que a inteligência artificial nunca vai conseguir penetrar tão bem, ou pelo menos nunca, digo, nos próximos 3, 4 anos, neste futuro mais previsível, a área financeira certamente não é uma delas. E qual é que é a melhor parte e a pior parte de receber este prémio? A pior parte em receber prémios, normalmente não há, mas no sentido de tristeza, é aquilo que já falámos antes, de facto, no ecossistema em que nós estamos, na região mais interior do país, apesar de haver, infelizmente, muitas gazelas, na guarda em particular, este ano não haver mais nenhuma. Em todo o caso, há depois um outro lado, claro que a maior alegria é poder até entregar, nem que seja figurativamente, este prémio às pessoas que realmente contribuíram para ele, que são, como eu disse há bocado, as pessoas que integram o projeto e que fazem parte dele, a equipa. Uma outra tristeza, além de facto de só sermos nós, é que o futuro, de facto, se entreveu um bocadinho mais difícil, porque nós iremos continuar a colocar o cliente à frente e acima de tudo. E isso, que aliás foi a nossa, ou a minha pessoal, maior lição dos últimos sete anos, é que, de facto, temos que entregar muito mais do que prometemos, mas isso não chega, ou seja, não chega a entregar mais, ou seja, não se chega ao cliente dizer assim, ah, fiquei surpreendido, eu pensei que ia ter isto e afinal tive o dobro ou o triplo. O que importa realmente é ele levar valor para casa muito maior do que recebeu, porque é isso que, no fundo, o faz aplicar e ter sucesso. E eu volto a dizer, o sucesso dele é o nosso sucesso. Se nós medirmos o nosso sucesso pelo sucesso do cliente, vamos ter que, quer dizer, inegavelmente, entregar muito mais valor do que o cliente estava à espera, porque é isso também que lhe vai dar um empurrão para ele aplicar aquilo que aprendeu. Agora, a escala, por tudo aquilo que eu disse, significa de antemão que o crescimento de potencial ao mesmo ritmo, infelizmente, ao mesmo ritmo percentual, só vai aumentar, isto de um ponto de vista de complexidade assintótica, ou seja, algoritmicamente falando, e isso, se nós fixarmos a variável da qualidade e daquilo que temos que entregar ao cliente, tudo fica exponencialmente mais difícil, ou pelo menos logaritmicamente mais difícil. Vai ser cada vez mais difícil conseguir cumprir este propósito. O que significa que vamos ter que nos reinventar, vamos ter que ter melhores métodos, o capital humano tem que se desenvolver e tudo mais, e isso, em última análise, essa parte em particular cabe-me a mim, e portanto significa que eu vou ter mais trabalho, o que, de certa maneira, é bom. Portanto, essa acaba por ser uma, não diria uma tristeza, mas uma dificuldade que nós conseguimos antever, que é vamos ter que nos superar.